O Núcleo trouxe vários projetos, não só projetos de comunicação, mas também de educação, escrita, arte e a leitura. Então, desde criança, desde que eu me entendo, quando eu comecei a participar dos projetos que vinha, eu não estava preparada, mas depois que eu comecei a participar, que eu comecei a me engajar dentro dos projetos que vinha, eu me senti mais preparada. E a partir que a FAS trouxe essa estrutura do Núcleo, assim, melhorou bastante a questão do nosso processo educativo, da nossa forma de organização, a visibilidade para cá, para a comunidade também. Dentro dessa formatação, que eu posso considerar como a educação ribeirinha, desenvolver os nossos alunos de dentro de comunidade, para que eles tenham direito e também tenham a oportunidade de mostrar os seus talentos através das cabezas produtivas, mas dentro de uma formação que seja equivalente para o futuro deles e transformar isso em ver a economia futura. Era muito diferente. É difícil comparar o tema que hoje estamos e o tema que não tinha antes. O que não tinha? Não tinha uma escola de qualidade, principalmente se você estudava até o quinto ano, se fizeram a quinta séria na época, era o quarto, e depois ficava todo mundo parado. Não tinha para onde ir. E quando veio o projeto pela FAS de construir um Núcleo aqui, a gente ficou muito feliz com as propostas que veio, principalmente da escola do sexto ano até o ensino médio. O Núcleo, ele traz a formação, tanto na área de educação, quanto na saúde, microempreendedores, e aí eu entro num detalhe que eu acho fabuloso, que é a questão de valorizar o saber e o fazer da cultura local. Pessoas que trabalham com uma iniciativa própria, é transformar isso em potência econômica que ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas.